Agora na última parte do nosso programa, nós vamos falar sobre o preconceito que atinge as mulheres negras. O Repórter Justiça foi às ruas para conversar e conhecer essas histórias. Essas características quase sempre significam que essas mulheres têm que passar por situações que revelam racismo e machismo. Quem conta para a gente um pouco dessa realidade é a Cristina dos Santos, mestre em políticas sociais e integrante da Frente Mulheres Negras do Distrito Federal. Tive a possibilidade de fazer um mestrado, de passar em um concurso público, mas isso em geral é exceção. O que a gente vê nesses espaços são as pessoas brancas, são as mulheres brancas. Ela conta que até em situações cotidianas o racismo está presente. A Cristiana teve problemas ao ir ao banco que tem conta. A porta giratória, ela ficou apitando, apitando, me deixavam entrar. E em seguida entrou um homem branco na minha frente, com uma mochila, com um capacete. A porta giratória não fez nenhum, 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 não travou e nem ficou apitando, enfim. E o vigilante do banco só me autorizava a entrar, se eu abrisse minha bolsa, fizesse toda uma revista, todo um processo. O que impedia aquela porta de me deixar entrar, sem dúvida nenhuma, era a minha condição enquanto mulher negra. Nós conversamos com outras mulheres negras para saber o que elas já enfrentaram e enfrentam no dia a dia. A Natália Machado é antropóloga e feminista. Como uma mulher negra, ela conta as dificuldades com relação ao racismo. Venho de uma família monoparental, chefiada por mulher, mulher negra, meu pai também um homem negro. E isso nos fragilizou desde sempre, né? Família periférica, muitos filhos, sua mãe cuidando. E desde sempre a gente exposta à violência na rua, né? Infelizmente eu não vi isso na minha casa. Para ela, as mulheres negras sofrem mais com o machismo do que as brancas. Nem toda mulher negra nomeia as suas opressões, como nesses termos do machismo, do patriarcado, mesmo que perceba que está exposta a situações diferenciadas em relação aos homens, né? Os homens negros e homens em geral. Sem dúvida, pensando para simplificar, sem dúvida a vivência do racismo e do machismo, ou do machismo racializado, que eu acho mais correto falar, ou do racismo generificado, ela é muito complicada, mas essa lógica da somatória de opressões, ela não é fidedigna ao que a gente passa de fato. O repórter Justiça também veio a um salão de beleza. Aqui, a Adriana decidiu valorizar a beleza e os cabelos da mulher negra. Os cachos passaram a ser ressaltados e os alisamentos com produtos químicos foram deixados de lado. Adriana, e como que você decidiu mudar o seu salão, o foco do seu salão de beleza, de cabelos alisados, né? De algum trabalho para o cabelo ao natural? Quando eu resolvi mudar o meu cabelo, e aí eu parei de alisar meu cabelo, porque eu tinha muitas alergias e também porque o cabelo não desenvolvia. E eu via o cabelo de algumas clientes que também não desenvolvia. E aí eu pensei, falei, então, ser cabeleireiro é isso? É detonar o cabelo ou é construir um cabelo? Parei de alisar meu de novo, cortei, fiz o big shop. E aí quando o meu cabelo começou a crescer natural, as minhas clientes que alisavam queriam saber o que era. Como é que você fez? Como é que cuida? Como é que trata? Tá ótimo? Tá lindo? E aí eu vi a necessidade das minhas clientes de terem o cabelo natural bem cuidado. E aí voltei os cuidados para elas. E essa mudança no cabelo, Adriana, para você é uma forma de encarar o preconceito de frente? Como que você observa? Com certeza. Porque é um tapa na cara do racismo, do preconceito, né? Tipo, você, branco, acostumado com aquele padrão europeu, e aí eu venho com o meu cabelo enorme para o alto, e aí é uma questão de afrontamento mesmo, assim, né? Para mim é a mesma coisa de você, a pessoa que quer mudar o cabelo negro, é a mesma coisa de você querer mudar o olho japonês, entendeu? De mudar o seu olho claro. Então, assim, é nossa genética, não tem como. Então, assim, pode mudar? A pessoa nasceu assim. Então você precisa aceitar. E a Adriana passou a multiplicar os novos hábitos e técnicas para cuidar dos cabelos. E o que você percebeu nas suas clientes, depois da mudança do cabelo? Como que elas se sentiram? Passaram a se sentir melhor? Como que foi? Com certeza. Por isso o meu trabalho, assim. Elas saem radiantes, assim. Elas têm muito medo do corte, do big shop, né? Porque tirar aquele cabelo liso para deixar o natural. Muitas vezes precisa ser curto, igual foi o da Rebeca, muito curto. E aí ela tem aquela impressão, meu cabelo não vai crescer, como é que eu vou ficar com esse cabelo, né? Muitas vezes começou com a química muito cedo e aí não sabe que cabelo tem. Então não conhece o próprio cabelo e só de ouvir falar que era ruim, que era feio, que era assim, que tem aquele medo. Mas saem, assim, 90% saem radiantes na mesma hora e os outros 10% ficam depois. Chega em casa, que se vê com o cabelo diferente. A Rebeca é uma das clientes. A estudante de jornalismo só foi conhecer como era o cabelo dela quando ficou cansada de fazer os alisamentos e agredir os cachos. Foi em 2013. Eu estava um pouco cansada e chateada com o meu cabelo, porque precisava ir para o salão todo fim de semana, fazer escova, chapinha e eu não tinha tempo, eu ficava cansada de ir. E aí a minha irmã, na minha casa, ela já usava o cabelo natural e aí eu decidi usar também. Rebeca, como que foi o período de transição para você assumir seu cabelo natural? Foi muito difícil, porque você tem que esperar o cabelo natural crescer. Então você fica com a parte do cabelo natural e a outra parte alisada. E aí você fica com aquela vontade de alisar de novo, porque fica feio. E é muito difícil, assim. Eu acho que é o período mais difícil, principalmente para a autoestima, né? A gente fica se sentindo feia, mas depois que passa, é só uma maravilha. Hoje ela tem muito orgulho do cabelo. Em poucos minutos sai um penteado diferente. Agora a jovem incentiva as amigas a também usar o cabelo natural. Com certeza, assim. Eu acho que as pessoas devem ficar do jeito que elas se sentem bem, mas eu percebi isso não só em mim, mas nas minhas irmãs e em outras pessoas que eu conheço, que depois que elas assumiram o cabelo, elas começaram a se sentir muito melhor, mais bonitas, mais empoderadas. Então eu acho que é uma mudança muito positiva. E as pessoas têm preconceito quando vocês assumem o cabelo natural? Como que é no dia a dia? As pessoas associam muito o cabelo crespo a cabelo duro, a cabelo ruim, que não dá para pentear. E eu acho que agora isso é uma coisa que está mudando bastante, né? Com as pessoas assumindo o cabelo. A gente está mostrando para o mundo que nosso cabelo não é duro, que nosso cabelo não é bonito. E as pessoas estão aceitando o melhor. É claro que ainda acontece, o racismo acontece bastante, várias situações, mas eu acho que está diminuindo e eu acho que a tendência é melhorar. Mudanças que não apagam as situações de preconceito que ela já sofreu. Com certeza. Desde sempre, eu acho que desde muito criança. E quando a gente é criança, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Só que quando a gente cresce e lembra do que a gente já ouviu, do que já falaram para a gente, e a gente entende como as pessoas são racistas, como o preconceito acontece e por quantas vezes a gente já passou isso na nossa vida e teve que aguentar. Mas ainda acontece muito hoje em dia, mas é bom sempre estar consciente do que está acontecendo para saber como reagir nessas situações. E quando a gente cresce e lembra do que está acontecendo,